Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Obrigado.